Vereador Paulo Carqueja, requeira a Vossa Excelência, ouvido soberano plenário, a mesa diretora desta casa, em caminho ao ofício da Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, solicitando informações, agilidade, sob o protocolo 031-11-900-001-4873, de 28 de junho de 2019, referente à análise de projeto arquitetônico da UTI neonatal no Hospital Vida Memorial. Sala das Sessões, vereador Paulo Carqueja. Em discussão, requerimento de número 383. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam em discussão, vereador Paulo Carqueja. Senhor presidente, apenas fazer um destaque, que o Hospital Vida Memorial, já há algum tempo, tem um espaço físico reservado para estabelecer ali, criar ali, uma UTI neonatal, em seguida, uma UTI infantil e, a posteriori, uma UTI adulta. Mas, os hospitais, mesmo os privados, não podem estabelecer estas unidades de tratamento sem prévia vistoria e autorização da CESAB. Já está há algum tempo esta solicitação lá. O espaço está reservado, a verba para fazer está reservada, o projeto está aguardando, é preciso que a CESAB e a mesa diretora, sobretudo diante dos últimos acontecimentos na nossa cidade, acelere este expediente, peça ao funcionário da Secretaria que dê uma prioridade a este expediente, inclusive, não só na confecção deste expediente, mas na forma de encaminhamento, para que a CESAB possa acelerar e tranquilizar a nossa cidade com mais este instrumento de apoio à saúde. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Ivo. Vereador Paulo Carqueja, essa inspeção da CESAB, ela é para qualificar o hospital a ter esse tipo de serviço, não é isso? Porque teve a notícia de que ele não é qualificado como hospital público, não é isso? Ele é hospital particular, não é isso? De uma inspeção para poder qualificar ele, mas é para qualificar o hospital, não é isso essa inspeção? Não? Não. Então está de olho. Em votação, requerimento 333. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 334 de autoria do vereador Eribar. O vereador que subscreve requer à mesa, após a denúncia plenária, que seja encaminhado a ofício à Justiça Eleitoral, TRE, em especial ao juiz da 25ª e 26ª Zona Eleitorais da Comarca de Léo, solicitando estudar a possibilidade legal de instalar as sessões eleitorais que venham atender as seguintes localidades. Residencial Rui Cachoeira, em Banco da Vitória, Residencial Soimar, no destino de Couto e Vila Joerena, no destino de Alitaguá. Em discussão, requerimento de número 334. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Aí. Isso. Tá bom? Moção de pesar de autoria do vereador Luiz Carlos Couto. Moção de pesar, 79, requer à mesa, após condescência, que seja expedida. Moção de pesar, a família da senhora Cláudia Helena Negrão Batista, vice-prefeita e secretária de Educação e Cultura, no município de Cambará, no Paraná. Vai ser agora. Já vai ser agora. Em discussão, moção de pesar de número 0719. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Moção aprovada. Declaro aberto o pequeno... Presidente, senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, o vereador Macrize, mas o vereador Carqueja, nos corrigiu aqui em uma votação. A gente vai ter que voltar a essa votação, senhor presidente. A lei orgânica, ela realmente tem que ter dois terços e a gente pisou uma bola. A lei orgânica, ela tem que ter dois terços. É só repetir a votação, que a gente já tem um número. Só pedir para me ler de novo e a gente volta. Só lembrando que eu comentei com a mesa e fui informado que poderia seguir por conta dos 10 dias. É tanta coisa, senhor presidente, que acumulam os miolos. Então, vamos o parecer da Comissão de Justiça, que é pela aprovação da emenda. Parecer da emenda de número 02, 2019, a lei orgânica. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Emenda que altera o capítulo do artigo 34 e adita o parágrafo 5º do mesmo artigo da LOME. Luiz Carlos está atento, viu, para o presidente. Artigo 1º, altera o capítulo do artigo 34 e adita mais um parágrafo do mesmo artigo da lei orgânica municipal de Léo, que passa até a seguinte redação. Artigo 34. Os vereadores e agentes políticos do município são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos do exercício do mandato e na circunstitão do município ou a serviço. Destes terão acesso a repartições públicas municipais e empresas prestadoras de serviço ou concessionárias de serviço do poder público municipal presencialmente com atendimento imediato para obter e manusear informações de qualquer ato administrativo. Parágrafo 5º. O vereador também poderá requerer informações via requerimento aprovado pelo plenário da Carta de Lei nos prazos da legislação em vigor. Temos quantos? Em discussão, emenda à lei orgânica de número 002 de 2019. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam com o seu contra. Emenda aprovada em primeira votação. O interstício de 10 dias para a segunda votação de coro qualificado. Pela ordem, senhor presidente. Você está sabido. Pela ordem, senhor presidente. Falou. Isso que você falou. Pela ordem, vereador Paulo Carqueja. Senhor presidente, eu quero fazer um destaque. A lisura, a lisura e a compreensão do vereador Macrise. Ele é autor da emenda, já estava lido e votado. E nós fizemos essa observação e ele com muita serenidade foi confirmar e reconheceu a falha e voltou atrás. É esta humildade que nós precisamos. Além do que, eu começo agora a acreditar que estou realmente me transformando em vereador. Agora que eu consigo ganhar uma de Macris e Ivo, eu acho que agora já sou vereador mesmo. Ok, vereador. Declaro aberto o pequeno expediente, já escrito. Vereador Paulo Carqueja, pelo tempo regimental de 3 minutos. É o pequeno, pequeno. aberto o pequeno e o grande expediente. Quem já quiser escrever, o vereador Paulo Carqueja. Pequeno. 9-1, do fim. 9-1, do fim. Sr. Presidente, companheiros vereadores, parcela da população. Boa. 9-1, do fim. Segura meu tempo aí, porque... Vai para ser rápido. Bota aí, mais três. Bota três aí. Reabre. Vamos lá. Vem-se ali. Coloque aí. Sr. Presidente, companheiros vereadores, eu quero hoje, mais uma vez, na mesma linha que tem sido minhas falas nessa casa, fazer um destaque ao bem que esse poder legislativo faz na nossa cidade. E eu quero fazer como menção a questão do Distrito de Nema. Vejam o bem que esse poder legislativo faz a esta cidade em todos os segmentos e também ao Distrito do Interior. Graças a ações, iniciativas, preocupações de membros desta casa, o Distrito de Nema está recebendo inúmeras benfeitorias. Podemos destacar aqui, e eu já ouvi aqui indicações e requerimentos de vários vereadores, inclusive meu também, ao longo desses dois anos e meio. Mas, por último, nós podemos fazer um destaque às ações do vereador Escuta e do vereador Lucas Paiva. São as ações desse legislativo levando benefício à comunidade. Não fossem as ações desse poder legislativo, as coisas aconteceriam bem mais lentamente, ou talvez não acontecessem. É esse enfoque que eu insisto, presidente, de que esta casa deve ter e que esses vereadores devem ter. Então, eu quero parabenizar as ações de V. Exª. Quero parabenizar as ações do vereador Lucas Paiva, dedicado e preocupado com aquela comunidade. ao mesmo tempo em que estendo esse elogio aos demais vereadores, porque aqui já vi, já vi, já testemunhei ações de outros vereadores buscando benefícios para vários distritos, inclusive para Nema. Inclusive, eu mesmo, em 13 de julho do ano passado, desse ano, aprovamos, indicamos, e nós, esta casa, aprovou, uma indicação que pleiteia a reforma do posto de saúde daquele distrito que estava em estado deplorável. Isso, vereador Nel, em decorrência da vinda do médico, do programa Mais Médicos para o Brasil. Aquele distrito vai contar com um médico que não é esporádico, que não é aquele médico que vem uma vez e volta lá seis meses depois. É um médico que vai estar lá toda semana, e que, portanto, pela continuidade do atendimento, vai conhecer o histórico de cada paciente. Então, eu quero usar um pequeno expediente apenas para parabenizar o vereador Escuta, parabenizar o vereador Lucas Paiva, me parabenizar também, porque a indicação 921 de 13 do 7 também visou o benefício daquela comunidade. ao tempo em que estendo esses elogios e esses parabéns a todos os vereadores que eu testemunhei ao longo do tempo, buscou e cobrou benefícios para aquele e outros distritos da cidade. Parabéns, vereador. Ok, vereador. Pelo tempo de três minutos, vereador Macrise, Ângela. Senhor presidente, saudando a vossa excelência, saúdo os demais vereadores. Senhor presidente, como eu venho colocando no pequeno expediente, há uma preocupação muito grande com o rumo que o nosso país tem entrado, porque, como eu digo, a nação é um tanto abstrata. Quando a gente fala Brasil, a União, é uma instituição, mas a nossa vida acontece no dia a dia nos municípios. Mas o que é feito ou não é feito em Brasília, enquanto a instituição União, atinge-nos diretamente. E quando a gente vê o governo federal colocar o Brasil em uma rota, onde a gente tem cortes mais que significativos em todas as linhas de estudo e de pesquisa. Agora a gente já viu mais recentemente o risco que a gente tem de vários pesquisadores ficarem sem condições de atuarem e várias pesquisas serem interrompidas. E o Brasil que consegue entrar em uma linha expoente de respeito, de reconhecimento internacional pela capacidade dos brasileiros de pensar, de analisar e de pesquisar, e vê o governo federal na sua loucura de cortes de forma equivocada e vai cortando na educação, no sistema único de assistência social, cortando em pesquisas. E a Universidade Federal do Sul da Bahia, que está aqui ao nosso lado, e que atende a população iliense, não está longe de fechar suas portas, principalmente por ser uma universidade ainda mais nova, mais recente, com menos consistência, com menos projetos, e a gente correr o risco dessa faculdade deixar de funcionar atendendo a gente aqui em Lleus. Por isso que eu digo que o que é feito ou não é feito em Brasília, nos atinge aqui. Então há uma preocupação porque o Brasil, que consegue entrar entre os principais países emergentes, cria um bloco econômico mundial, que é o BRICS, que consegue fazer competitividade com as principais potências mundiais. E de repente você tem um governo que desmonta essa estratégia política de você ser um país autossuficiente, um país de mais respeito, de autonomia, de crescente, e nos coloca numa condição de subalternos às ideias do Donald Trump, nos Estados Unidos, que eles sim são nacionalistas, porque ele é meio louco também, só que ele é nacionalista. Ele defende o tempo todo primeiro os interesses do país dele. O nosso, ele defende os interesses no olhar de quem quer colonizar de novo a gente, entregando de bandeja as principais empresas, os principais patrimônios que a gente tem, que nos garante soberania, autonomia, para poder fazer os caprichos pessoais. Porque todas as acusações que eram feitas contra os partidos da esquerda e contra o PT, o atual presidente faz muito pior quando tenta empurrar a água abaixo do Brasil. O filho, que não posso julgar porque eu não participei, mas em vários sites de notícias colocando, que malmente sabe se comunicar no espanhol e no inglês, para ser um representante do país em Washington, por conta de que a relação de subserviência vai ser interessante para o presidente dos Estados Unidos. Então, o grande problema, seu presidente, não é a gente ter votado. Votar no Bolsonaro foi uma opção que tem que ser respeitada, cada cidadão é livre. O que a gente precisa agora nesse momento é quem votou e quem não votou, fazer a reflexão do rumo que o Brasil está tomando e a gente juntos ajudar a reagir para que a gente não volte a ser uma colônia e dessa vez uma colônia dos Estados Unidos. Ok, vereador, solicito o primeiro secretário que assuma a presidência para eu poder falar no pequeno expediente. Boa tarde. Boa tarde.